Gente, gente, curiosidade me mata, vamos para a terceira parte, é aquela caixa, aquela que estava escrito joias, vamos lá, vamos lá, vamos ver tudo que tem aqui dentro dessa caixinha, gente, vou abrir junto com vocês, se eu consigo abrir assim. Será que tem muita coisa? Será que tem coisa boa? Eu sei que a mulherada vai amar ver essa caixinha, gente, olha, está tudo em caixinha, vamos lá ver tudo, tudo isso, deixa eu colocar vocês aqui no tripé. Gente, é muita coisa! Ai, vão ver tudo, tudo, tudo! Se prepare, gente, se prepare, que se for um vídeo longo, a gente vai ver com gosto, hein, com gosto, que eu quero mostrar tudo aqui para vocês. Então, deixa eu preparar aqui, tenham paciência, que eu vou mostrar com calma tudo para vocês, tá? Deixa eu colocar aqui do ladinho, vamos começar. Gente, olha, um bracelete, gente, olha que lindo! Olha que coisa linda! Soninha, Soninha, você vai se matar nesse vídeo, Soninha! Olha aqui, olha aqui, esse aqui é o quê? Um broche, gente, olha que broche lindo, todo de pedras. Esse aqui é uma pulseira, olha, uma pulseira. Linda, né? Linda, né? Linda! Ela é toda feita de miçanguinhas, gente, mas é linda, é verde, azul, um monte de cores, assim, bem bonita. Gente, cada... Eu estou acreditando que ela me deixou tudo! Pulseiras, ó, assim de argola. Você que está chegando agora, meu nome é Gisele, moro aqui nos Estados Unidos e não só ensino receitinhas bem práticas e econômicas, mas também mostro um pouquinho da nossa vida em vários vlogs. Então, venha para cá, se inscreva e não esqueça de ativar o sininho das notificações, para você ser notificado sempre quando eu postar alguma novidade e venho correndo conferir junto comigo. Se inscreve, vai! É de grátis! Você não paga nada, isso mesmo, não paga nada e ainda ajuda o canal e me ajuda com esses projetos, que são de mandar caixas de doações aí para os inscritos do Brasil. Então, vem para cá, se inscreva! Inscreva-se também lá no nosso WhatsApp. 13 Minutos Vida no EUA Oficial. 13 Minutos Vida no EUA Oficial. Gente, olha isso! É um relógio! Que chique! É um pendão, assim, de pendurar, né? Todo de pedra, mas é um relógio! Gente, olha que coisa chique! Lindo, lindo, né? Você recebe essa caixa totalmente de grátis. De grátis, você não paga nada. E essa caixa vai com tudo, gente! Mil e uma coisa! Então, dê uma olhadinha nos vídeos que já tem gravado para você ver! São broxinhos. Ai, gente, olha que lindo! Esse aqui é um anjinho. Tem um salmo. Esse aqui é um outro também, um outro broche. Tem coisa que ela nem usou. Gente, isso eu tenho que pegar assim, que eu vou ter que separar. Porque tá tudo misturado. Junto e misturado, que nem nós. Esse aqui é uma peça de prata. Dá pra ver que é uma peça de prata também. Ó. Um colar. Um outro colar. Gente, pesado. Outro colar. Vou mostrar bem de pertinho, assim, pra vocês verem tudo, tá? Porque quando eu mostro, às vezes, a pessoa fala assim, nossa, você mostrou muito rápido. É uma corrente também de prata. Só que ela tá escura, mas dá pra ver que é prata. Um cordão. Não sei se é ouro, não, gente. Não me perguntam, não, que não dá pra entender, não. Não dá. Não sei se é, não, tá? Depois vocês veem aí. Um outro bracelete. Um outro bracelete. Bonito, né? Como que eu recebo essa caixa? Essa tão sonhada caixa? Você tem que ser inscrito aqui no canal. Inscrito e participar. Você tem que deixar o seu comentário. Dar o seu joinha. É através dos comentários, dos vídeos que são postados todos os dias. Todos os dias tem vídeo. Não adianta você falar assim, ah, eu não recebi a notificação. É só você pegar o seu telefone, ir no YouTube e procurar o 13 Minutos. Porque todos os dias tem vídeo novo. É você deixar ser notado. É você estar ali nos comentários. Todos os dias eu ver você. Você compartilhar nas suas redes sociais. Me seguir lá no nosso Instagram, 13 Minutos, Vida no EUA Oficial. 13 Minutos, Vida no EUA Oficial. Porque lá que eu vou postar os ganhadores. Se você for lá no nosso Instagram agora, você vai ver quem recebeu as últimas caixas. E você vai ver a alegria. De quem recebe uma dessas caixas repleta de coisas boas. Roupa, material escolar. Gente, Nutella, tudo. Tudo. É só você fazer um tour aqui no canal que você vai ver tudo. Nossa, como essa menina fala. Tem que falar, gente. Ninguém vende o meu peixe. Eu que tenho que vender o meu peixe, né? Então, nenhuma barraca vai vender o meu peixe. Então, eu tenho que vender mesmo. E todos os dias estão chegando gente nova no nosso canal e não sabem. Então, vem pra cá. Quando nós completarmos um milhão de inscritos, vão ser sorteados duas motos popular zero quilômetro pra dois inscritos. Uma moto cada. Então, venha pra cá. Se inscreva. Me ajude a soltar essas duas motos rapidinho. Assim que nós completarmos um milhão de inscritos no canal. Gisele, eu moro em outro estado, em outro país. Como que eu vou receber o valor dessa moto? É mandado pra vocês através de lojas de câmbio, gente. Você vai receber o dinheiro aí. E pra você no Brasil também, você pode receber através de transações do Banco do Brasil. Não tem desculpa. É só você vir e participar. Então, bora lá eu mostrar, senão o povo vai desistir de mim. Gente, isso aqui é um broche. Uma águia. Ó. Uma águia? Uma águia, um papagaio, alguma coisa, tá? Eu vou ter que levantar um pouquinho aqui. Vai ser muita coisa, então. Isso aqui é um brinco. É uma estrela. Ó. E uma pessoa... Um brinco? Não, gente. É um broche. É uma estrela e uma pessoa pendurada. Uma pulseira, bracelete. Pulseira, bracelete. Grossa, gente. Bem grossa. Bem grossa. Não sei se é ouro ou não. Gente, tem muito ouro também. O ouro deles aqui, raramente é ouro 18, tá? Mas é ouro. Isso aqui eu posso falar pra vocês que é ouro. Porque ninguém vai colocar um bracelete. Não vai ter um... Vamos dizer, um fecho desse aqui. Isso aqui é ouro, gente. Acredite ou não, isso aqui é ouro. Um outro broche. Todo de pedras. Também. Outro broche. Todo pedras. Gente, é muita coisa. Um outro broche. Um outro broche. Todo dourado. Meu Deus. Olha. Uma gargantilha também. Dourada. Gente, é muita coisa. Esse é um broche de porcelana. Dourado. Ó. Um broche. Esse aqui é de prata. É um girassol. Tá dando aqui pra ver que é um girassol, né? Lise Freitas. Vou mandar esse aqui pra você. Num envelope. Você que gosta de girassol. Olha que lindo. Tá, Lise? Lise Freitas. Ela gosta de girassol. Outro broche. Tudo de pedras. Gente, quanta coisa bonita, né? Gente! Gente! Uma bomboleta! Ai, gente. Nem preciso dizer pra quem que vai esse daqui, né? Ai, que lindo! Ai, que linda! Ó! Linda, gente! Olha! Não falo pra vocês, gente. É o meu símbolo. Deus me mostra onde que as coisas têm que ser pra mim. Tem que ser pra vocês. Olha isso aqui. Uma borboleta. Ai! Não desisto dos meus sonhos, não. Não desisto, não. Ainda vou ajudar muito. Mas muito mais vocês aí no Brasil. Eu tenho certeza que Deus tem o meu tempo. É o tempo dele. Ai, que lindo! Olha que lindo, gente! É feito de coco. É um brinco feito de casca de coco. Tá o par dele aqui, ó. Tá o par. Casca de coco. Deixa eu puxar aqui dessa sacolinha tudo. Gente, era aquela sacolinha. Ó. Então, tem mais nada aqui. Um outro broche. Também é um pássaro. Também é um pássaro. É um avião? Não, gente. Isso é um pássaro. E também posso falar pra você quase 100% que isso aqui é ouro. Por ser tão trabalhado assim. Gente, eu tenho quase 100% certeza que essa peça aqui, sim, é de ouro. E ela tem até o carimbozinho aqui. Uma peça de ouro. E depois vocês falam, né? Não tem ouro no lixo americano. Tem, gente. Tem ouro no lixo americano, tá? Ó. Um outro broche também. Nossa, ela gosta muito de broche. Um broche também de material de coco. Isso aqui. Não sei o que que é. Mas é um pendente também, ó. Tem dois. Coisa japonesa, oriental. Depois eu vou pesquisar pra ver o que que é. Eu já vi pendurado lá na porta dela. Agora que eu tô lembrada. Já deve ser alguma coisa pra sorte. Alguma coisa assim. Tá ali. Um outro broche. Vai ficar um vídeo grande, gente. Vai ficar um vídeo grande. Se passar de 15 minutos, nós vamos pra parte 2, né? É um outro também broche. Muitos broches, gente. Olha. Todos assim de pedras. Esse aqui como pérola. Gisele, eu quero muito ajudar o canal 13 Minutos. Como que eu faço? Você assistindo os vídeos completos, gente. Sem pular. Muitos de vocês só vêem o título ali do vídeo e já pula lá pro final pra saber o que que é. Você assistindo o vídeo completo, você vai tá ajudando o canal. Você vai tá ajudando ao YouTube divulgar os vídeos. E assim eu puder alcançar mais pessoas. Então, por favor, me ajudem. É de grátis, gente. Eu não cobro nada. Pelo contrário, eu dou pra vocês. Então, me ajudem. Vocês não assistem um monte de gente de grátis? Gente lá que mostra e não dá nada pra vocês? Então, assiste eu. Me ajuda a dar pras pessoas que precisam, né? Ajuda! Um outro broche também. É um coração. Todo também, gente, olha. De pedras azul. E brilhantes. Vai que é um diamante, né, gente? A gente não sabe, a gente não entende dessas coisas. Um outro brinquinho também. Ela tem aqui, ó. Igual. Outro par. Um colar também. De casca de coco. De madeira, né? Com casquinha de coco. Um outro broche também. De porcelana, gente. Ó. Pintado. Bem detalhista mesmo. Muito bonito. Da França, gente. Isso é francês. Olha ali. Não é pouca coisa, não, fia. É da França. Ó. Que chique. Vocês viram? A gente precisa ir até a França, não. A França vem até nós. Um outro broche também. Ela gosta muito de broche, né? Por isso que ela tem que dar um pouco pros outros, gente. Porque senão, ela vai comprando, né? Vai comprando. Outro broche também. O brinquinho. Um outro, o que que é isso? É um broche, né? Também. Esse aqui é um pingente. Do Tahiti. Lá de Tahiti, gente. Um pingente. Aqui tem um outro brinquinho, mas não tem outro. Então, só se tiver no meio de outra coisa. Então, eu deixo ele aqui, se eu achar o parzinho dele. E aqui é um colarzinho também, de prata. Gente, essa foi a parte um das joias. Vão ver mais? Vocês não deixam de assistir a parte quatro, né? Porque vai ter mais coisas, gente. Mais coisas, tá? Agora, a gente vai ver essas daqui. Então, você que chegou agora, vem pra cá. Vem assistir e ver as coisas das nossas caixas de doações. Agora, nós estamos só na parte das joias, de bijuterias. Então, vem pra cá. Aproveita e se inscreva. Compartilhe nas suas redes sociais. E deixe o seu joinha. Porque muita coisa boa ainda tem por aqui. Se inscreve, vai. É de grátis. Você recebe aí no Brasil de grátis. Vem pra cá. Vem pra cá. Vem pra cá. Vem pra cá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.